Esses jabutis, eles pertencem aqui à minha casa, a casa dos meus pais, meus pais são falecidos e a gente continuou cuidando deles, mas eu passei a conhecer a Araminha, eu já conhecia antes através de primos meus, Francisco Almeida, Chicão, e ele falava sempre sobre Araminha. Então eu acompanhando pelas redes sociais a página de Araminha e ele faz esse trabalho no planeta Terra, viaja o mundo inteiro e eu via sempre ele resgatando animais de cativeiro, a gente pode dizer assim, porque aqui não é o hábito dele, não é natural, embora a gente cuide deles direitinho, dê água, comida, mas não é só isso, porque aqui o espaço é pequeno. Então eu tenho toda a satisfação e confiança de passar para Araminha, para ele transportar para o habitus natural dele, o habitat natural. E meus parabéns Araminha, é uma atitude nobre, uma atitude de vida que você está transmitindo vida, viu? E que sirva como lição, como exemplo, para que as famílias que tem esses inocentes em cativeiro, devolva a natureza. Estou fazendo uma higienização nessas tartarugas, eu resgatei ela na cidade grande. Um amigo que virava, são seis tartarugas e elas viveram aprisionadas há muito tempo, ele não quis mais ver esses animais aprisionados em um pequeno espaço. E agora eu estou fazendo essa higienização, elas estão sendo reabilitadas, bem alimentadas, está no período de chuva agora aqui na região nordeste. E é legal porque soltar elas no bioma caatinga é importante porque elas vão ter bastante alimento para se alimentar. É uma área de preservação, projeto natureza livre e é isso aí. Eu higienizei as tartarugas, dei um banho nela, elas serão libertadas na vida selvagem novamente. E aqui é legal, deixa elas aqui para elas terem contato com a natureza já e depois vou libertar essas criaturinhas no habitat natural dela, no bioma caatinga nordeste. E aí E aí Então criaturas, vocês agora estão livres, sem sua grandona. Eles são animais muito pacatos, são tranquilos, eu tenho bastante alimento para eles, aqui é próximo de um riacho. Estão livres.